o número de anagramas, anagramas é permutação, inclusive tem uma aula de permutação na semana da matemática RLM que está imperdível que o Marcão deu, como é que você faz para participar da semana da matemática RLM, vou até aparecer aqui de novo, como é que você faz para participar da semana da matemática RLM, vai porque vai só até amanhã, aqui no link tem a descrição, deixa eu ver se o Júnior botou, senão ele vai botar agora a descrição no bate-papo, no bate-papo tem a descrição, olha só, vamos lá, deixa eu ver aqui se está na descrição, deixa eu sair e entrar de novo, está na descrição tem o link da semana da matemática RLM, clica aí e assiste a aula 1 de permutação, a aula 2 é negação para concurso e a aula 3 é combinação, então entra aí no link, o Júnior acabou de botar no bate-papo, entra aí que está imperdível essa aula, tá? O número de anagramas diferentes com as letras da palavra militar, então vamos lá sargento, que não possuem consoantes consecutivas, então não possuem consoantes consecutivas, vem comigo, a palavra é militar, correto? Militar, para não ter consoantes consecutivas, militar tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Você vai fazer 7 traços aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para não ter consoantes consecutivas, as consoantes vão ter que estar nessas posições, como é ímpar? Concorda? Por que as consoantes tem que estar nessas posições? Porque se tiver consoante aqui, consoante aqui, elas vão ser consecutivas, ele não quer que seja. Consequentemente, as vogais estarão aqui. Tudo bem? Consoante, vogais, vai ter que intercalar, literalmente. Ficou claro para todo mundo isso daí? Show? Ficou claro para todo mundo? Consoante, consoante, vogal, vogal. Joga aí para mim. Tem, Iago, tem sim, tem um concurso que tu já entra como tenente. Acho que é essex. Deixa eu ver aqui. Essex. Não me engano é essex. Tu já entra como tenente e para dar aula lá nos colégios. Essex, profissional. Tu já entra como tenente, tá? Faz a prova, tem que regular para matemática, depois procura. Tá bom? Não, essex é escola de saúde, não. É de administração, cara. Essex eu falei merda. Deixa eu ver lá. Ex-fesex, isso aí. É ex-fesex. Ex-fesex. É ex-fesex, isso mesmo. Confundi o nome. Ex-fesex e matemático. Isso aí. Ex-fesex. Você entra como matemático. Tá bom? Então vamos lá. Ex-fesex. Isso aí, Renan. Valeu. Então vamos lá. Consoante, 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 consoante. Vogal, vogal, vogal. Vamos lá. E aí você começa a brincadeira. Para consoante, quantas possibilidades você tem? Repara, vai ficar permutando, não vai? Então, nas consoantes, você vai ter 4 fatorial. Nas consoantes vai ter 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Porque elas vão ficar trocando. Elas não vão estar nessa ordem. Tudo bem? Vezes o das vogais. Nas vogais, elas vão ficar permutando. Só que, olha só, tem um porém. Eu tenho vogal repetida. Então, vira uma permutação com repetição. Permutação com repetição, como é que é? Você coloca o total em cima. E o que se repete embaixo. Então, a resposta é essa. A consoante vezes a vogal. Só que a vogal tem que tomar muito cuidado. Porque elas têm duas repetidas. Então, você bota o total, que são 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então, como é que fica essa brincadeira? Vai ficar 4 fatorial vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial. Beleza? Zero trauma. Show? Agora, bora lá. Como é que é 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes 3 fatorial. Você bota 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Tudo bem? 2 fatorial vai embora. 2 fatorial vai embora dessa brincadeira. Vou deixar só a tela aqui. E aí, como é que fica essa brincadeira? 4 vezes 3, vezes 2 é 24. Vezes 3, que dá 72. Morreu. Então, quanto dá essa brincadeira? 72. Marco o V da vitória. Letra B de bola. Mãe, foi o simples de ela. Olha lá.